Fala galera, passando antes do vídeo do Renato aqui pra lembrar você que aconteceu hoje, dia 1º de junho, o sorteio do mês do nosso clube de membros, o Wrestler All American. Ao todo, foram seis camisetas do sexto round sorteadas. Se você quer saber se o seu nome tá na lista de felizados ou não, basta clicar na aba comunidade aqui em cima pra poder conferir o nome de todos os ganhadores no último post. Tem também um vídeo aí em que eu fiz o sorteio do pessoal que ganhou, beleza? Sem mais delongas, vamos pra resenha de hoje. É impressionante como nesse nosso meio dos esportes de combate, uma provocação ou uma tretinha na hora certa pode fundar ou até revitalizar uma carreira. Num top 6 antigo, com as melhores entrevistas pós-lutas, lembrei como na época em que Nate Diaz venceu Michael Johnson e resolveu desafiar Conome Gregor, ele foi tirado pra maluco. Ora, o irlandês estava na categoria de baixo, havia vencido o José Aldo há apenas uma semana, não tinha anunciado que ia subir por peso leve nem nada do tipo. E o Diaz nem era tão popular assim, tinha acabado de virar o sexto do ranking, antes era o 15º, mas foi aquele trash talk que plantou a semente e fez ele ser lembrado assim que Rafael dos Anjos se lesionou. Seguindo a exata mesma linha, Tyron Woodley foi corner do velho amigo Ben Askren quando esse foi nocauteado pelo youtuber Jake Paul. Como a prática de um integrante da equipe do lutador A assistir o processo de bandagem do lutador B pra inspecionar e ver se tá tudo certo, lá estava Tyron Woodley no vestiário do Jake Paul no dia 17 de abril, batendo boca com o corner do cara, dizendo que o Askren ia vencer, se não vencesse ele terminaria o serviço, botando seu nome no chapéu, sendo visto e lembrado, tanto que as imagens viralizaram pós-luta. E como o Jake Paul encontrou no MMA um hospedeiro perfeito? Porque 1. Ali ele encontra lutadores profissionais que não são necessariamente do boxe e nem da trocação. E 2. Tem uma base de fãs monstruosa, crescente e engajada. Então por que o nosso bom e velho Tyron Woodley não poderia ser chamado na sequência? Considerem ainda que o contrato do Tyron Woodley com o UFC havia expirado e nem a aprovação do Dana White, que poderia dificultar as coisas, seria necessária. Como o Jake Paul nocauteou bem Askren, ainda entra em cena a narrativa da vingança, em que Tyron Woodley poderia tentar honrar o seu garoto. E foi exatamente isso que aconteceu. É oficial. Tyron Woodley e Jake Paul vão se enfrentar no dia 28 de agosto, numa luta de boxe profissional com luvas de 10 onças e batendo 86 quilos. Pra narrativa do Paul, a escolha é absolutamente certeira. Começou com um colega youtuber, avançou pra um atleta profissional, o ex-jogador de basquete Nate Robinson. Depois disso foi pra um lutador profissional, o Ben Askren, e convenientemente tiram da conversa que ele tava aposentado, vinha de cirurgia no quadril e é terrível no boxe. Agora dão um passo além e vão pra um ex-campeão do UFC. Entendem como há uma progressão clara nessa historinha? Woodley ainda é o adversário mais notório até aqui, porque tem entrada no meio do rap, apresenta um programa na TMZ americana e conta com milhões de seguidores nas redes sociais. Certamente na hora da escolha ainda levaram em consideração que o Woodley tá com 39, ou seja, 15 anos mais velho que o garoto. É menor, com 1,75m de altura e 1,88m de envergadura contra 1,85m de altura e 1,93m de envergadura do Paul, sendo que o Woodley jamais competiu com 86 quilos. E principalmente que as suas capacidades atléticas estão em claro descenso. Woodley perdeu os 16 últimos rounds que fez dentro do octógono e foi nocauteado e finalizado em sequência. Abre aspas, o Tyron abriu demais a boca no vestiário antes de eu nocautear o amigo dele. Ele lutou contra os melhores no MMA, mas será nocauteado por um ator adolescente da Disney em dois rounds, mandou o Paul no seu Instagram. Mas com tudo isso dito, ainda considerando que o background do Woodley não é na trocação, né, ele foi um wrestler colegial de alto nível, tem sim que tirar o chapéu pro garoto, que tá subindo a temperatura e botando a pele em risco contra alguém que pode muito bem nocauteá-lo. A gente sabe que o Woodley tem uma mão direita muito pesada, tem oito nocautes na carreira e treina a boxe pelo menos com o Duke Rufus, que é campeão de kickboxing desde 2009. E ao contrário do Ben Asken, a trocação não era um simples apêndice no seu jogo, um acessório pra chegar às quedas. Muito pelo contrário, o Woodley foi um daqueles que se apaixonou pelo nocaute e nos últimos seis anos foi majoritariamente um striker no UFC. Em outras palavras, ele leva jeito pra coisa, pegou bem, tanto que a última vez que ele tentou botar pra baixo um cara mais de duas vezes numa luta foi o Carlos Condit, em 2014. Lembrem também que o Woodley, com boa estratégia, foi capaz de neutralizar a trocação do melhor striker da categoria até 77kg do UFC, o Stephen Wonderboy Thompson. O Woodley também nocauteou o Rob Lawler, venceu o Kelvin Gastelum em pé, deu um knockdown no Darren Till, que na categoria de cima é capaz de fazer luta equilibradíssima até com o Robert Whittaker. Ainda que ele não seja exatamente aquele campeão do mundo até 2019, na teoria, com um campe completo é mais do que o suficiente pra vencer um menino com apenas três anos de boxe. Por mais que ele esteja mais lento, menos explosivo e resistente, tem todo um laxo atlético, uma diferença de maturidade e experiência em competição. Sendo que o Woodley só foi nocauteado mesmo de perder os sentidos uma vez em 27 lutas profissionais, lá em 2012, pelo Nate Marquardt. Então o Paul tá sim sendo corajoso com todas as possibilidades que ele tem de pinçar alguém que pode pôr fim a esse muito lucrativo conto de fadas. Porque se ele queria ex-campeão do UFC, podia ter chamado, por exemplo, o BJ Penn, que se voluntariou. No final das contas, eu discordo dos apostadores, porque sim, o youtuber abriu como favorito nas principais casas de apostas. Aliás, essa luta me parece uma verdadeira bênção que caiu na vida do Tyron Woodley, e o porquê ele mesmo explicou ao repórter Ariel Hawane, abre aspas. É a luta mais fácil e a maior bolsa da minha carreira, tudo na mesma noite. Basicamente, me trouxeram pra tirar o lixo. Farei isso para toda a comunidade do boxe e do MMA. Livrarei os esportes de combate desse cara. Assim, ainda que perca, por mais que tenha toda a zoação e humilhação pública, vai fazer um milhãozinho por baixo no momento em que estava sem contrato e que, pelo custo-benefício, o Bellator dificilmente o aponharia. Agora, se vence, o preço das ações aumentam, pode fazer revanche com o próprio Jake Paul, pegar o irmão mais velho, Logan Paul, de repente, até o UFC e Bellator demonstram interesse pelo hype. A única certeza que tenho é, por essa ser de longe a luta mais difícil até agora, do muito controverso e hateado Jake Paul, contra o notório ex-campeão do UFC. Isso aqui vai vender que nem água. Então, ganhando ou perdendo, o Jake Paul não tem pretensão de ser campeão mundial de boxe. A alta demanda é a única métrica que interessa. Então, por esse lado, a decisão de enfrentar o Tyron Woodley foi muito acertada. E, como sempre, pessoal, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do o escolhido Tyron Woodley ficar frente a frente com o youtuber Jake Paul? Quem vence essa luta? Será que mais um representante, mais um campeão do MMA vai falhar perante o garoto provocador aqui do YouTube? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Como o Lucas Carrano disse no início do vídeo, foram sorteadas as seis camisas para os membros do canal, né? Referentes ao mês de maio, se você é membro do canal, vai aqui na aba comunidade no YouTube pra ver se você é fã dos sorteados. Deixa seu e-mail lá que a gente manda com frete grátis, beleza? Se quiser virar membro, também participar do nosso conteúdo, ter acesso ao material exclusivo, amanhã tem vídeo exclusivo pros membros também, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Ontem à noite rolou resenha sobre o Charles Dubronx. Na verdade, sobre o que o Habib Nurmagomedov disse sobre o Charles Dubronx, uma previsão pra lá de pessimista. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.